Eu vou brigar Eu vou brigar Alguém que possa me amar Do jeito que nunca me aborde Eu vou brigar Vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração Me esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto Não choro mais por você Eu vou brigar Vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração Me esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto Não choro mais por você O nosso caso já foi longe até mais Foi pra você Uma trase e nada mais Eu vou ter fé nessa paixão alucinada No fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou ter fé nessa paixão alucinada No fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou brigar Vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração Me esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto Não choro mais por você Eu vou brigar Vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração Me esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto Não choro mais por você Eu vou brigar Vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração Me esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto Não choro mais por você Eu vou brigar Vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração Me esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto Não choro mais por você No nosso caso só foi longe até mais Foi pra você uma trase e nada mais Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Que pra mim não deu em nada, agora pra mim tanto faz Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Que no fim não deu em nada, agora pra mim tanto faz Eu vou brigar, vou ficar mal com você Eu vou fazer o coração e esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto, não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar mal com você Eu vou fazer o coração e esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto, não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar mal com você Eu vou fazer o coração e esquecer Eu vou deixar-me ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar de mal por você Eu vou fazer meu coração de esquecer Eu vou deixar-me ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu pranto e não choro mais por você Eu vou deixar-me ficar chorando no canto